Canal Paródia Gospel, onde a verdade e o humor andam juntos. Se você valoriza Deus, família e liberdade, esse é o canal da direita. Prepare-se para rir e refletir. Canal Paródia Gospel, a matéria aqui é sem enrolação. Então vamos para o vídeo. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Inscreva-se no canal.